Olá, meu nome é Mariana Campos Rodrigues, sou aluna do Programa de Formação Interdisciplinar Superior, o PROFIS, e estou aqui para apresentar minha iniciação científica, que tem como título Barreiras Cinematográficas em Relação à Cultura Surda, e que foi feita sob orientação da professora doutora Ivani Rodrigues Silva. Essa apresentação faz parte da sexta amostra científica do PROFIS. Em primeiro lugar, vale destacar alguns conceitos que estão interligados para o desenvolvimento da presente pesquisa. A interculturalidade diz respeito à valorização e interação entre culturas, e ela é imprescindível na educação, para que haja a visão da diversidade como riqueza. A prática intercultural também se mostra importante no cinema, já que por meio dele é possível conhecer outras culturas e aprender com elas. No entanto, o cinema acaba sendo excludente com diversos grupos e minorias, podendo citar o público surdo, visto que há uma baixa incidência de legendas ou janela de libras em filmes dublados e brasileiros. Uma vez que os filmes podem influenciar a visão do espectador acerca de si mesmo e do outro, é relevante discutir sobre o que as obras cinematográficas trazem quando o assunto é a surdez, pois essa visão pode trazer um impacto positivo ou negativo na vida do público surdo, gerando inspiração ou opressão. Dessa forma, o atual estudo buscou apresentar as percepções sobre a surdez presentes em filmes em que há personagens surdos como temática principal. Os objetivos foram de observar como os surdos são representados no cinema, levantar informações sobre como a língua de sinais é retratada nos filmes, investigar como se dá a comunicação dos surdos nas narrativas filmicas e de verificar quais dificuldades sociais da cultura surda são retratadas nos filmes, sejam elas relacionadas à família, escola ou trabalho. Tais objetivos foram elaborados seguindo a pergunta norteadora como os surdos são representados no cinema. O desenvolvimento da pesquisa se deu a partir de uma revisão bibliográfica de característica qualitativa. A seleção dos artigos se deu por meio de duas plataformas, Cielo e periódicos CAPES. Assim, foram utilizados os descritores surdo e cinema no período de 2005 a 2021. Além disso, houve um levantamento de filmes que tratam da temática surdez, com foco nas relações familiares, na aprendizagem e no desenvolvimento de linguagem e na comunicação de pessoas surdas. Os filmes selecionados foram Após assistir os filmes selecionados, um compilamento dos resultados foi feito respondendo as quatro perguntas equivalentes aos objetivos da pesquisa em cada filme. No geral, notou-se que os surdos costumam ser representados no cinema como um possível ouvinte. Além disso, na maioria dos filmes, a língua de sinais acabou aparecendo como um último recurso, tendo a oralização como prioridade. Essa priorização costuma gerar muitas frustrações, pois geralmente não é a pessoa surda quem toma a decisão, e sim sua família ou médicos responsáveis. A comunicação do surdo nos filmes se dá de forma problemática ou inexistente. Já sobre as dificuldades enfrentadas pelos surdos nas narrativas filmicas, foi possível observar que todos os filmes apresentaram dificuldades afetivas e na comunicação, sete dos oito filmes mostraram dificuldades na família, seis filmes também mostraram problemas no convívio social, e apenas cinco focaram nas dificuldades escolares. Por fim, concluiu-se que os discursos que expressam uma necessidade de cura da surdez acabam por negar tal diferença em favor da padronização. A realidade pode ser diferente, se desde cedo for apresentada uma visão positiva da surdez como diferença, dando apoio e envolvendo a pessoa surda e sua família na comunidade surda. Vale apontar também a pluralidade de opiniões que existe, afinal, tratam-se de seres humanos com ideias próprias, e que deve ser respeitada. Em algumas histórias, sejam elas reais ou fictícias, o surdo quer ser oralizado e quer ser validado dessa forma, mas em outras, a pessoa surda vê a oralização como um desrespeito à sua cultura, e não quer que isso aconteça. Portanto, o surdo deve ter a possibilidade de se comunicar e se expressar usando sua própria língua, seja ela oral ou de sinais, sem ser violentada por isso. Respeitar a alteridade é dar escolha a essa pessoa. Obrigada pela atenção, e se houver dúvidas, segue e-mail para esclarecimento delas. Tchau, tchau!